Eu quero falar só pela maioria. A maioria encaminha voto sim. Hoje nós temos um controle rígido pelos engenheiros da Caixa Econômica Federal, pelos prefeitos, pelos vereadores e também por deputados que trabalham aqui. Então, temos que manter esse veto porque o governo que está administrando, está administrando com muita seriedade e eu vim aqui falar muito em transparência, pessoas que já passou por quatro, cinco partidos vim falar em transparência. Transparência é manter um partido, ser o único partido e isso é ser transparente. Eu não tenho dúvida nenhuma de que no dia de amanhã o Supremo Tribunal Federal vai manter sim prisão após segunda instância. E quero dizer a todos que estão achando que o Lula é o herói, se prepare porque a justiça vai ser feita e a partir de amanhã o povo brasileiro vai ser mais feliz porque combater a corrupção é prender o Lula.